Guilherme, bala o meu blanco. Pua, as pancadas secas, imagina. Bagulho no trem é foda, cuzão. Ô, quantos vingos dias as mercadorias, os caras já pegaram já? Sua mercadoria? Já tomaram? Várias vezes. Várias e várias e várias. Ó, revolta. Oxe, troca de soco com guarda, cuzão. Isso aí é de rotina. Nós sempre saímos a prejuízo. Mas vários guarda aí que eu posso falar, que eu já dei uma na lata já. Mas também já... Ô, várias vezes, sei lá, eu lembro da primeira vez que eu apanhei de guarda, cuzão. Molecão. O que novinho e ainda foi por uma fita nem a minha. Ó, vou falar meu pai, vou ficar aqui com vergonha. Meu pai é maconheiro, tá ligado? Meu pai é maconheiro, louco, tá ligado? Aí ele me emprestou logo uma mochila dele, cuzão. A mochila tava lá com pedação de maconha e não me falou, cuzão. Aí eu quis roncar com os guarda, tá ligado, cuzão? Já tava errado. Porque em cima do que eu... Nessa época eu tinha bem acabado de começar a rimar. Ó, eu tava pensando que a vida era bombom. Eu só trampava no trem, aí eu fui pro metrô. Aí eu não tava com mercadoria, os mano. Eu vi eu trampando, eu vi eu me pegar, eu já embaçei carteirada. Os caras falaram, o que, Jão? Você tá vendo alguma fita comigo? Você fala que eu tô trampando? Eu tô aí voltando pra minha casa, você tá falando que eu tô trampando. Já vim embaçando. Ah, pá, que eu não tinha mercadoria. Os caras falaram, é, deixa eu olhar essa mochila. Os caras pegam minha mochila, logo a maconhona lá na mochila, cuzão. A maneira minha, cuzão. Você falou, ô, Chico, nem fuma o caralho, ainda. Cuzão, eu tomei um pau, cuzão. Cinco guardas, os caras me deram um pau, cuzão. Você soube, a gente tinha fubado, caralho. Aí nesse dia aí, logo fiz um fluxo lá na porta da minha casa. Lotou, fechou a rua, os policiai vadio. Aí eu já fiquei voltando, porque eu já tinha apanhado os guardas de dia. Chegou de noite, eu quis correm, pá, acima dos policiais. Meu pai, cê é louco, moleque. Eu, pequenininho, cuzão. Tipo, uns 14, 15 anos. Já querendo um pau, os caras iam me quebrar também. E os policiai apanhar duas vezes, no mesmo dia, assim, no dia de noite. Você falou, não, filho, tá doido, vai pra dia de noite. Aí meu pai meteu o louco. Meu pai tava no pião com nós lá, bebendo, casando, usando droga lá, as drogas de... Da hora legal. As polícia chegou. Ele, não, senhor, eu e minha esposa, a gente acabou de chegar. Nós não sabia de nada disso, né? Já vai dar um jeito. Olha aí, Matheus, meu pai meteu o louco. Você falou, não, 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 velho. Pode vir aqui. Você é maior, você vai segurar essa. Meu pai é zica, gente. Mas já é bom que ele já entra, já meniza o bagulho, tá ligado? É, lógico, eu vou pagar com o velho. Tá aí eu e minha esposa, nós acabou de chegar. Esse moleque é terrível. Não, eu vou dar um jeito nele. Hoje ele vai vir. Hoje ele apanha. Hoje ele apanha. As polícia, não, então tá zoando. Foi pra rua de baixo, falou que isso que eu tinha até de manhã. As polícia falou, era isso que eu precisava ouvir. Hoje a gente vai apanhar, tá bom. Tá bom, então. Então eu não vou bater, então. Vai ficar por você, né? Então beleza. Vai fazer isso, né? É isso mesmo. É isso que eu quero escutar. É, fã. Meu pai é capaz disso, filho. Falar, não, melhor nem levantar minha mão. Bota pra eu bater você aí, tranquilão. Tá de boa. Deixa eu apanhar mesmo. Deixa eu apanhar.